A concorrência tem muita, eu não digo mais quanto mais tiver, mas quanto melhor tiver, melhor pro humor. Tem muita gente fazendo, tem gente ruim, tem gente boa, entendeu? Tem uma galera nova chegando que é muito boa de comédia. E eu acho isso muito importante pra uma galera que já tá fazendo há mais tempo. Porque você corre atrás, entendeu? Se você ficar atrás, você vai ser suicido, né? Então é importante. A ideia da não concorrência é uma ideia muito fuleira e egoísta. Você ter concorrência é muito bom. Quer dizer, pra quem tem um mínimo de espírito de crescimento. Então eu acho isso maravilhoso. Talvez o grande problema do momento é porque esse boom da comédia e stand-up no Brasil, ele surge após a existência do politicamente correto. Entenda que, por exemplo, nos Estados Unidos, o stand-up comedy é muito antigo. Então ele é anterior ao politicamente correto. Então ele já tem um salvo conduto de poder... Na estrutura dele. Na estrutura dele de ser uma resistência ao politicamente correto. A gente aqui, tudo que você posta, escreve, fala no show é policiado. Isso é um saco, velho. Porque eu sempre falei, é muito simples. Você não gostou da piada, não vá ao show. Não consuma aquele humorista. É simples. Mude de canal. Você não tem que criar um ódio, sabe? Pra quê? E esse ódio na rede social, né? Todo mundo... É que a rede social, me desculpa, é meio estranho. Nós vamos entrar na outra discussão mais logo. Mas a rede social deu voz pro idiota também. A mesma voz que dá pro inteligente, dá pro idiota. Entendeu? A rede social não distingue o mestre do imbecil. Então, não adianta. É que no volume parece que... Mas é porque no volume tem muito mais imbecil. Então a gente sofre com isso. E aí tudo que você posta... Eu tô sendo processado por um texto que eu fiz no Paraguai. No Paraguai, não. Sobre o Paraguai, no qual eu não ofendo. É uma brincadeira besta. E eu tô sendo processado, sabe? Esse vídeo tá no YouTube. Quem quiser pode ver. Você vai ver que eu não ofendo. São brincadeiras. As pessoas não conseguem rir de si mesmas. Aí eu entro no qual a pessoa rir de 99% das piadas que são a meu respeito. Mas se alguma piada esbarrar nela, ela se sente ofendida. Porque as pessoas se ofendem. A gente não tem muito direito de errar uma piada. Sabe? Todo mundo erra, cara. Sabe? Às vezes você erra um comentário. Você fala uma coisa que não devia. Na vida, né? E que você mesmo depois fala... Pô, esse eu não devia ter falado. Tá bom, e passou. Não tem por que também estragar toda a carreira da pessoa. E hoje as pessoas são extremistas. Você faz uma música, a pessoa te chama de gênio. Você fala, não, eu não sou o gênio. Da mesma forma que você vai errar uma piada, eu também não sou um idiota. Eu não sou preconceidoso. Dizete-me.